Fala minha gente, beleza Pura? Esse é Workers and Resources, Soviet Republic. Eu sou o Coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura. Nós estamos no nosso complexo siderúrgico de Júlio Silva, ao lado da nossa cidade de Metarov. Queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos. Nós ficamos alguns dias sem ter vídeos de Soviet Republic. Nós começamos uma outra série, Project Hospital também é um jogo excelente. Mas muita gente pediu para que a gente voltasse a jogar Workers and Resources Soviet Republic. Legal, valeu pelo apoio. Conto com o apoio de vocês também, deixando o like, ajudando o canal a crescer também. E a série, quanto mais gente assistir, melhor para nós. Certo? Então conto com a ajuda de vocês que pediram. Compartilhando os vídeos também. A cidade está crescendo. Aqui a gente vai trazer um símbolo do nosso socialismo para a cidade. Eu coloquei o símbolo do trabalho. O trabalho rural e o trabalho dos operários. A foice e o martelo. Porque vai ser uma vila, um vilarejo de trabalhadores. Já trouxe alguma população para cá. E está crescendo, inclusive. Eu trouxe diretamente dos prédios daqui. Eu não comprei mais população. Eu peguei dos prédios. Peguei só um pouquinho. 40, já temos 47 lá. É fácil você pegar a população. Eu só vim aqui e transferir o cidadão para o outro prédio que você quiser. Aqui. É só relocar, né? Vamos botar mais 10. Pronto. Já tem ônibus levando passageiro. Passageiro não. Trabalhadores, né? Daqui para cá. Porque vão trabalhar na nossa usina siderúrgica de Júlio Silva. Siderúrgica. É isso. Siderurgia. Está certo. E a gente já está produzindo. A gente já está vendendo também. Tem um caminhão aqui já pegando o metal. O aço. Para vender. A gente vende na fronteira. Vamos lá ver. Como os senhores podem ver também. Já construí. Construí não. Preparei a construção do trem. Aqui nós vamos ter uma outra estação. E eles vendem por enquanto o aço aqui na alfândega. Na fronteira. Vamos colocar. Esse já está fazendo obra. Está faltando o painel prefabricado. A fila aqui está intensa, né? Está muito movimentado isso aqui. Muito movimentado. Mesmo. Está faltando madeira também. Estou vendo isso agora. Está faltando bastante madeira. Não sei porquê. Sem madeira aqui. Tudo bem. Vai melhorar. Vamos comprar painéis prefabricados. Para que eles continuem a construção dos prédios. Tem prédio construindo aqui. E tem prédio construindo lá em Metarove também. Certo. Está andando bem. Nós construímos também uma quadra de esportes. Vamos construir a estação de trem. Já temos quantos trabalhadores aqui? 40. Esse ônibus deve estar trazendo mais. Não. Não está trazendo. Por isso que é bom a gente ter uma população. Quantos tem aqui de trabalhadores? Não tem trabalhadores aqui. Interessante. Interessante. Estudantes. Eles pegam o ônibus. Esse aqui. Talvez. Ah não. Esse aqui é de... De trabalhadores. Que vão construir o nosso símbolo. Do nosso socialismo. Bom. Está certo. Só que eu estou achando estranho. Que não tem nenhum trabalhador aqui. Mas a gente vai resolver isso já já. A gente vai resolver isso já. Já já. Quantos nós temos aqui? 43. A produção está pequena. Mas está indo devagarzinho. A gente vai melhorar ao longo da série. Então tem muito trem para construir. Muito trem mesmo. Já preparei a travessia. A gente vai para o outro lado. Para o lado de cá. E aqui a gente vai fazer uma outra cidade. Que vai ser a nossa cidade petrolífera. Vai ser a nossa cidade ligada ao petróleo. E eu refino principalmente do petróleo. Que a gente extrai aqui. E que a gente vai extrair aqui também. Porque aqui também tem petróleo. Certo? Então a gente vai fazer isso. Ao longo dos episódios. Conto com o apoio dos senhores. No like. Na participação. No compartilhamento dos vídeos. Aqui está quase pronto. Vamos preparar então a situação para a nossa próxima cidade. Bom. A gente está perdendo um pouquinho de dinheiro. Vamos ver. Vamos ver. Antes de tudo. Vamos ver como é que estão nossas exportações primeiro. Estamos exportando petróleo. Como sempre. 2 mil. 6 mil de aço. O aço já está liderando a exportação. Vamos ver. Anual. Anual. 80. 80 de... 130 de petróleo. Petróleo. É. Petróleo bruto. Né. 72 de álcool. Estão exportando bem. Exportações estão relativamente boas. Né. O petróleo bruto na frente. Vamos ver agora. O que a gente está importando. O que a gente está comprando da nossa União Soviética. Continuamos comprando aço. Mas isso aqui é anual. No mês. A gente já não comprou aço. Né. Porque a usina está produzindo. Mas no ano a gente comprou. Normal. Vamos ver pelo mês. No dia 4 de julho. Eletrônicos. Carne. Comida. Tem relativamente. Né. Ó. Nós estamos gastando bastante com ferro e com iron. Bastante. Bastante. Esse mês. Ó. Ferro e iron. Estão comendo a nossa grana. A gente acaba recuperando com vendendo o aço. Né. Mas. É muito caro. É muito caro. Então eu acho que de repente a gente teria que começar a melhorar essa situação. Certo. Vamos fazer um corpo de bombeiros aqui também. Porque não vai dar vazão. Simplesmente não vai dar vazão. Né. Vai ficar difícil. Bom. Se pegar fogo aqui. Vai ficar muito difícil. Vamos botar uma fire station aqui. Famoso corpo de bombeiros. Vai ficar aqui. Acho que aqui é um bom lugar. Nada de construir com rublos. A gente vai construir. Com os nossos próprios meios. 52 de tijolo. Gravel. Boards. Ok. Ok. Então esse escritório. Já está bem ocupado. Né. Na verdade. Está fazendo prédio. Vai construir aqui também. Vamos acionar esses outros escritórios. Daqui. Esse está construindo prédio. Construa o bombeiro também. Eu acho que não temos trabalhadores aqui. Porque tem muito aqui. Na verdade. Vou botar só cinco aqui. Nada de muita gente trabalhando aqui. Vamos deixar os trabalhadores virem para cá. E para cá também. Só seis. Também não vai ter muita gente trabalhando aqui. Perfeição. Certo. Perfeição. Então vamos tentar diminuir. Né. Essa compra de. De ferro e carvão. Vamos fazer algumas minas. Nós temos ferro por aqui. Como a gente já viu anteriormente. E seria bom a gente começar. Desculpem. A extrair. Nós temos uma bela concentração aqui. Não é fantástica. Mas é legalzinha. Aqui nós temos uma belíssima concentração. Belíssima. Estou pensando em colocar de repente aqui. Vai ser um lugar de difícil acesso. Dificílimo. Aqui não é tão difícil. Mas a concentração também não é tão grande. Né. Mas eu acho que já dá. Seria bom para um teste. Né. Seria bom para um teste. Se a gente ver se funciona. Isso aqui. Vamos colocar uma mina aqui. Se ficar ruim a gente coloca outra aqui. Se bem que aqui é muito bom. Aqui é muito bom mesmo. Vamos colocar uma estrada. Em primeiro lugar. E vamos ver se a gente consegue trazer o ferro até aqui. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso grande objetivo. Vamos tentar fazer com que ele venha até aqui. É audacioso o plano. Talvez esteja muito longe. Vou botar ele aqui assim. Será que dá? Vamos tentar. Acho que a rua está no meio. A rua está nos atrapalhando. Fantástico. 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 Bom. Te bota a rua depois. Vamos fazer as esteiras. Primeiro. Provavelmente ele vai ter que ter mais uma. Mais uma torre. Por aqui. Mais duas talvez. Mais uma. Mais uma. Agora ele sairia dali. A rua continua atrapalhando. Vamos botar a rua depois. Está muito longe. Será? Ah, meu Deus. Ah, uma montanha está causando o problema. Está muito alto. Vou tentar tirar a rua mais um pouquinho. Muito alto. É, não está. Aqui seria um bom ponto, né? Mais um pouquinho a mais. Vou tentar aqui assim. É, ele não vem. Não. Talvez seja um problema aqui. Aqui tem morro. Vou tentar o caminho de volta. Daqui. Por pouco, né? Por pouco. Para cá, ele vem. Para cá, ele vem. É complexo. É complexo. É complexo. Mas, a gente vai conseguir. Já que ele vem para cá. Vou botar aqui, então. Bom, aqui ele aceita. Agora, daqui para cá. Muito longo. Muito longo. Problema, mano. Mais uma torre. E a gente finaliza. Fantástico. Fantástico. É, mas eu errei. Eu esqueci de um detalhe. Esse ferro vai ter que ser tratado, né? Esqueci de um simples detalhe. Esse ferro vai ter que ser tratado. A gente vai ter que ter uma usina de tratamento de um ferro. É tudo que esse jogo tem estrutura, né? Tudo nesse jogo tem que ter estrutura. Então, é complexo. Vamos tentar fazer uma usina de tratamento do ferro. Processamento. É a melhor palavra. Ela é grande, né? Ela é bem grandona. A saída dela é aqui. A entrada é aqui. Ok. 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 Então, a gente vai ter que rever toda a nossa estrutura. O ferro vem daqui e passa por aqui e passa por aqui. Ele chegaria em um... Em um estoque. Um estoque pequeno. Um estoque pequeno aqui, assim. Precisando de um escavador. Vamos comprar mais um escavador. Não tem muito espaço aqui, não. Só temos um... Um lugar aberto. Ah... Ah, esse. Faltando aço. Faltando boards. Faltando pré-fabricado. Vamos ver isso agora. Aço a gente não vai comprar. Vamos deixar eles produzindo. Pode pegar aço aqui também. Ok. Pré-fabricados. Boards. Tá chegando. É, vou tirar um caminhão. De repente, tem muito caminhão vendendo boards. Vendendo as... É, esse aqui, por exemplo, tá vendendo. Vamos mandar ele pro escritório. Quando estiver vendendo muito. Aqui tá em serviço. Esse aqui... Tá em serviço também. Esse aqui, serviço. O de serviço a gente vai deixar, é claro. Bom, tá de boa. Já tiramos um. Vamos ver se de repente acumula, né? Porque a produção de madeira não tá tão alta. Agora vai chegar mais madeira. Eles vão produzir. Bom. Ok. Pré-fabricados. Tá faltando agora aço, mas... A usina vai produzir. Eles têm dois caminhões aqui. Enchendo. É por isso que tá faltando. Certo. Pegamos um escavador. Vamos agora construir... Um estoque... E uma usina de tratamento... Do... Ferro. Estoque pode ser por aqui. Ok. Estoque. Coal não. Iron. Entra aqui. E sai do outro lado. Fica meio tortinha assim, né? Não queria muito isso não, mas vai ser... É a vida. Não tem outro jeito não. Só se a gente colocasse mais uma... Mais uma torre de transferência. Pra que ela ficasse retinha assim, desse jeito. Mas eu acho que não precisa, né? Vamos fazer então. Vai ficar bonitinho. Vamos deixar a tortinha. Ok. 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 Vou ligar tudo agora. Liga. Aqui já não dá. Aqui já não dá. Ai, ai, ai. Acho que o estoque tá meio mal colocado. Tá, vai sair daqui. Já poderia vir pro estoque diretamente, né? Essa daqui vem pro estoque. Bom, já é um progresso. Estoca ele aqui. Vou fazer a usina agora. E aí, vamos fazer a usina agora. Queria ficar perto dessa estação. Dessa rodoviária. Acho que aqui vai dar. Ó, o ferro tratado vai pra lá. Agora a gente tem que só trazer o ferro até aqui. Acho que uma torre pode resolver tudo. Acho que uma torre pode resolver tudo. Ah, aqui não vai dar de jeito nenhum. Ah, aqui não vai dar de jeito nenhum. Tem que dar, né? Meus amigos. Tem que dar. Vai dar. Deu. Última conexão. Deu. Perfeito. Perfeito. Então, mina, estoque, unidade de tratamento, estoque. Perfeito. Aqui já tem plano. Perfeito. Super nice. Enfim, tá aí. Tá aí. Falta agora a gente conectar as estradas. E já foi. Fiz muita coisa em off, mas também... Essa construção a gente fez toda juntos, né? Algumas coisas a gente vai fazer off camera. E... Olha aí. Olha aí. Olha aí. E algumas coisas a gente vai fazer juntos, também. Olha aí. Acho que agora não vai dar de novo. Não vai dar de novo. Ai, 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 ai. Terreninho bem sinistro, né? Agora deu. Tem que ter calma. Tem que ter muita calma. Tem que ter muita calma. Deu. Ótimo. Todo mundo ligado pela estrada. Falta essa aqui agora. Pronto. Pronto. Foi difícil, mas... Conseguimos. A entrada da usina vai ser por aqui mesmo. Tá bom. Super nice. Super nice. Bombeiro já tá construindo. Enquanto a gente tramou toda essa construção... Né? Né? As outras construções já andaram. Aqui ficou pronto também. A gente pode trazer mais população mais pra cá. Mais população pra cá. Vamos fazer isso agora. Imediatamente. A população cresce bastante na nossa Calixto, né? Vamos trazer 20. Aqui já tem 66. Cresceu bastante também. Aqui tem 20. Quantos jovens estão morando com os pais ainda? Maior de 21 anos. 16 jovens morando com os pais. Não tem porquê de fazerem isso, né? Vamos tirar mais também. Vamos tirar mais daqui. Tem espaço pra eles morarem. Pronto. 50. Perfeito. Construindo o corpo de bombeiro. E vai ter que começar a construção da mina. A mina vai ser trabalhosa. A mina requer muita gente pra construir. Muita gente pra trabalhar. Então a cidade vai ter que aumentar bastante. Vai ter que aumentar muito. A população da cidade. E vamos começar a construção. Vamos começar imediatamente. Mina. Julio Silva Iron Mine. Ok. Aqui a gente pode botar outro nome nesse lugar, né? Julio Silva ficou mais pra... Pra siderúrgica. Mas não sei. Vamos ver. Deixa aí na seção de comentários. Se vocês tiverem mais alguma sugestão. Tem que começar as construções também dessa estação. E no próximo episódio a gente faz também o trem, né? Nesse episódio a gente focou no ferro. A mina tá bem longe. Vai dar trabalho essa construção. De repente mais um escritório de construção aqui também. O dinheiro tá caindo bastante. A gente tem que ficar de olho nisso também. Quer dizer... Muita coisa pra gente resolver. Né? A gente vai buscar o concreto aqui. O que também é um pouquinho longe. Concreto e o asfalto. Tem várias coisas pra gente resolver. O álcool tá produzindo. Conseguimos ter um estoque aqui também. Isso é muito bom. Temos 20 toneladas. Isso é muito bom. Parece que a nossa fazenda tá funcionando melhor. Né? Cinema. Tem gente vendo filme. Ótimo. 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 E aqui tá construindo. Vai começar a construção da mina. Vai ser uma longa construção. Mas... Eu acho que vai valer a pena, né? A gente vai fazer o aço. O aço, não. O ferro. O ferro vai ser estocado aqui. Vai ser processado aqui. Tem a mina. Tem mais um estoque aqui. Tem muita coisa pra gente construir. Tá aí. Vou ficar por aqui. Estou aguardando as dicas e sugestões dos senhores. E conto com apoio também na divulgação dos vídeos dessa série. E das outras que estão chegando no canal. Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço. E até a próxima. Fui.